Porque uma pessoa falou pra mim que eu era mais bonita sempre Ai eu falei, jura Então eu vou tirar Daria pra ser dublê dela mesmo Ganha uma grana, então Mas eu vou ter que bater lá no rio Tinha dois patos numa lagoa Um falou pro outro, quack E o outro respondeu Cara, eu ia falar isso agora Boa, Luiz É, amiga, foi ele mesmo A gente tava na praia Aí eu tirei o piercing Aí ele falou assim pra mim Ah, você fica mais bonita sem o piercing Aí eu coloquei de volta Que eu tinha tirado Aí eu coloquei Porque eu ainda tava pegada um pouco no piercing Aí depois eu tirei E falei, ah, foda-se, prefiro ficar bonita Até porque tava me incomodando um pouco também O piercing tava grande Aí depois que eu lembrei Que eu podia ter trocado por um menor Mas é quando eu lembrei Eu já tinha fechado já Ah, mas tá bom Ruivo é igual eu? Você é ruivo, Guilherme? Que legal Para, Anderson Você tocou no meu ponto fraco Mas pra falar a verdade Eu furei mais por curiosidade E eu nem tava gostando tanto assim Então Sua casa tem pitbull? Não Eu fiz duas vezes Então O que eu tava falando? Eu furei mais por curiosidade Aí eu fiquei um tempo Depois que desinchou Eu não gostei mais Nossa, devia dar vontade Até de ser vesgo Só pra te ver duas vezes Me segue no Instagram Que você vai me ver todo dia Então O meu era no meio Ah, no meu meio Eu não tenho coragem não Deve ser horrível pra beijar Furou o quê? Perdi Furei aqui, ó Tem até Ficou até a cicatriz Agora Na foto parece uma covinha Tô ficando calva? Por que que eu tô ficando calva? Tem cabelo de sobra aqui É sempre assim, mulher Igual aquela música Qual música, Anderson? Toda vez que eu faço live Alguém pede pra eu mostrar minha orelha Eu não vou mostrar minha orelha Minha orelha Não é bonita Mas também não é feia Eu não vou ficar mostrando Não, nem pra outras coisas Perdi Como assim, Pedro? Teu amigo lá, cabeleireiro É daquela foto É, ele mesmo É um Rios, né? Que ele me colocou como Foto que você tem no Insta Calma Ela deve ser fechada Quem, Dark? Eu tô sem brinco até Esse show é beneficente Porque Porque eu não paguei pra ver Esse espetáculo Boa, Rick Por que que eu tenho que mostrar a orelha? Já mostrei Ah, tá Verdade, Pedro Quem eu quero não me quer Quem me quer não É muito isso Tô vivendo muito isso Estou vivendo isso Caraca, eu tô vivendo essa música, véi Vou colocar ela pra tocar depois Pra eu ficar sofrendo O piercing fica por baixo da língua Eu já tive piercing na língua também Só que aí Era aquele surface Sabe que era assim? Aí eu perdi Mas eu gostava dele Eu entendo, amiga Tá certa Você preferir a pessoa lá Eu gosto Mas aí Caraca, eu já tô com 6k de curtida Que legal Só isso Mas então Eu só não sou trouxa, sabe? Mas em nenhum momento ele mentiu pra mim Ele sempre foi verdadeiro Então tudo bem A vida do pobre é difícil É muito difícil a minha vida, Anderson É Anderson É Anderson, você me entende Que piercing Eu já tive tanto piercing Tirei tudo Eu já tive até aqui, ó No septo Eu vivo daquela Eu vivo aquela Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar Eu vivo essa também Esse sim O da língua Eu nem lembro Pra falar a verdade Eu tive esse da língua em 2019 Naquela época eu namorava Mas eu nem lembro Qual era a sensação Eu tive Então, eu tive muita coragem Porque Eu furei com o meu amigo, né? Esse meu patrão E aí eu cheguei lá E falei Vim furar a língua E o surface E foi Nem fiquei com medo Assim, sabe? Tipo, calma, calma Foi de uma vez só Pá Doeu, viu? Nossa, doeu demais Hoje em dia Hoje em dia Eu não teria a coragem Que eu tive Mas é bonitinho até Então, eu tenho o piercing aqui no nariz Eu tava com a argolinha Uma argolinha cravejada Mas ela oxidou Aí eu tenho que comprar outra Tamo no mesmo barco Pois é, Anderson Você tem Não tenho tatuagem, William Mas Vou marcar Pra essa semana Depois do Natal Ou pra janeiro Aí eu sou apaixonada Eu já estive aqui desse lado Aí caiu Aí eu vim e furei esse lado Aí aqui eu furei em 2019 2019 Tem 2021, 2023 Eu ia fazer 4 5 anos já Passa muito rápido Ingrid, quer casar? Não Eu fui na fezassa E decidi de última hora ainda Que eu ia furar E o foda de furar o Surface Que é esse de lado assim É que não tem ferramenta pra segurar a língua Que nem o normal Ele coloca a pinça aqui Segura a sua língua e pá Aqui ele tem que segurar com a mão E ir passando assim Devagarzinho Pra não ficar torto É uma dor Surreal E a recuperação da língua também é horrível Fiquei comendo miojo E sorvete Tipo, tem coisas que mudam o nosso visual Sim Já estive na cana do nariz em cima Aqui? Aqui eu não gosto não Tem alguma dica de como contar Pros pais Que você reprovou na escola Sem apanhar? A minha mãe nunca me bateu Quando eu reprovei Quando eu reprovava Porque não foi mais Eu não curto piercing Porém uso aquele colar Do Devil May Não conheço Que agonia, mano Calma aí Calma aí É, é foda Deve doer bastante Nossa O Devil Quanto pelo Não, papai Eu sou homem Eu tô de peruca Amiga, a pessoa lá não de mais nada sobre Sei lá Vocês se conheceram melhor? Ter algo além? Não entendi Anos de namoro Que um dos dois não estava preparado Pra ter um relacionamento sério também E acabou gostando tanto que se envolveu Mas eu não vou forçar também, né? Mas a gente conversa Tá tudo certo entre a gente Todo mundo odeia o Cris? Não Provavelmente lá pra sexta-feira Sua simplicidade é muito linda É sem fronteiras É sem fronteiras, assim Pra mim Quando a gente gosta de uma pessoa Não importa o quão luta